Compras, compras e mais compras. Se o efeito de adquirir mercadorias e serviços fosse só prazeroso, tudo bem. Pena que não é sempre assim. Nós compramos um móvel, ficaram para entregar uma determinada data, não entregaram. Comprei um notebook pela internet e ele veio uma peça quebrada. A gente fala que é muito bom, daí tu compra é ruim, que eu devolvi e não tem como. Cobraram a mais no bloqueto do bancário. A gente vai nos órgãos reclamar, seja até o próprio Procon. Chegando lá, tu nunca tem senha, tu tem que, em vários dias, até conseguir uma senha. Esse que é o problema maior. Um verdadeiro transtorno. É que são muitas as reclamações. E se as relações de consumo estão mudando, elas podem estar do lado de quem compra. O novo Código do Consumidor amplia o foco para as compras virtuais. O que mudou? Neste TV Repórter, você vai ter a resposta e também dicas de como comprar com segurança. Se não der certo, a gente mostra alternativas de como buscar seus direitos. Crise prolongada na economia mundial. Mas aqui no país, o consumo das famílias cresceu 2,5% no primeiro semestre de 2013. Longe das discussões sobre se vivemos ou não na era do consumo, é possível afirmar que os gaúchos estão cada vez mais exigentes quanto à qualidade e segurança dos produtos e serviços oferecidos no mercado. É o outro lado da moeda. O consumidor, parcialmente, ele sabe que tem direito, mas ele não tem cultura de reclamar. Sempre vale a pena reivindicar seus direitos. Santini é presidente do Fórum do Consumidor, entidade civil independente que congrega hoje mais de 70 grupos que atuam em defesa do cidadão. O consumidor evoluiu a partir de 91 com o código. É uma lei que pegou. Uma lei que defende as relações de consumo, mas não exime o consumidor de tomar cuidados básicos na hora da compra. A história da Ana começou com um aquecedor como este. Ela comprou e a tomada veio suja. Dentro, o equipamento estava enferrujado. A caixa, bem amassada. E tudo foi registrado neste celular. Ana estava há mais de um ano procurando aquecedor, mas o preço tinha que valer a pena. Afinal, outras contas ainda eram prioridades. O erro dela foi não testar o produto antes de tirar da loja. E o pior, só foi tentar ligar o aparelho dois dias depois da compra. Eu digo, não vou ficar com uma coisa dessa dentro da minha casa, né? Se eu comprei novo, é para restar o produto novo. Mas o problema do aparelho era exatamente este. E este, pelo jeito, não era novo. Com o cupom fiscal em mãos, ela foi até a loja, indignada. Insistiu e recebeu outro aquecedor. Desta vez, testou a mercadoria antes de sair do estabelecimento. Mas mesmo com o problema resolvido, se sentiu lesada. Nessa loja eu não entro mais. O consumidor, apesar de ser vulnerável, quando ele sabe o que ele quer e o que ele tem de direito, menos ele vai ser enganado. Dona Nair também comprou uma mercadoria com defeito. Comprei um celular para o meu filho, né? No valor de 384 reais, pago em parcelado em quatro vezes. Aí ele usou uma semana. Isso eu comprei no dia 10, dia 17, eu tive que voltar lá porque o celular apresentou problemas, né? A loja não efetuou a troca e a diarista virou freguesa, do PROCON. Já era a segunda visita na entidade que atua na proteção ao consumidor. Com as duas notas em mãos, a da compra e a da assistência técnica, ela se surpreendeu com a resposta negativa. Eu posso comprar agora, dá cinco minutos, o produto estragou, eu voltar na loja, eles não têm a obrigação de trocar. Eles têm a obrigação de mandar para a assistência técnica. Só que a assistência técnica para onde foi encaminhado o aparelho pertence à empresa. Ou seja, o laudo dizendo se o problema condiz com o que é relatado, coube ao fabricante. Sim, mas o problema é que tem o laudo dizendo que não é defeito. Ah, lógico, é. O que a gente trabalha é que são com as provas. E o laudo diz que não é defeito, a gente não tem como contratar com esse laudo. O PROCON como órgão administrativo não tem capacidade de fazer perícia, prova pericial. Portanto, muitas vezes o consumidor vem até o PROCON, a gente não consegue a mediação em razão de um laudo que a empresa forneceu. E o consumidor vai ser insatisfeito. E foi exatamente assim que a dona Nair deixou o PROCON. Totalmente insatisfeito, um empurra para o outro, né? Para evitar situações como essas, muitas lojas já têm se organizado. Mudando o atendimento ou ampliando benefícios, são várias as armas para conquistar um cliente mais informado e exigente. O lojista precisou melhorar o seu negócio também. Ou seja, oferecer um prazo de garantia, oferecer serviços que garantam um prazo de garantia maior do que aquele que é oferecido costumeiramente pelas indústrias ou fábricas que fornecem o produto. Então isso é uma melhora contínua, né? Que a gente vem observando. Essa rede de lojas atua no mercado há três anos. De quatro filiais, passou para nove. Qual o segredo? Tratar o cliente muito bem e respeitar ele, que é o mais importante. Fazer algo a mais para esse cliente. Porque na verdade é ele, né? É o cliente que faz com que a loja cresça. Porque na verdade se a gente não tiver cliente, a empresa não pode crescer. Eu tenho outras cores também, se quiser. E nada como um bom atendimento para cativar o comprador. E nesta arte, Ivani é mestre. Desde os 17 anos, trabalha no comércio. E já aprendeu a lidar até com aqueles consumidores que chegam bravos com uma mercadoria na mão, que compraram com defeito e não perceberam na hora. Eu acho que a gente quebra o clima com educação, simpatia. A gente tem que gostar do que faz. Eu gosto, eu amo ser vendedora. Que é legal, né? Também ajuda, eu acho que a gente atender bem o cliente. O cliente gosta de ser bem atendido e ser respeitado, acima de tudo, né? Além de ser vendedora, eu também sou cliente em outras lojas, também gosto de ser bem atendido. Mas o afastamento do cliente de uma loja nem sempre significa mau atendimento. Às vezes acontecem equívocos que geram desconforto para o consumidor. Foi o caso do senhor Adalberto. Fui numa loja, aí me deram, negaram o crédito, sem explicações nenhuma. Então fui noutro. E assim foi consecutivamente, aí, quatro, cinco, seis lojas, mas nunca informavam o porquê. Eu não tinha nada no SPC nem Serasa, limpinho. Mas sempre tinha algum problema na hora da aprovação, só que não relatavam nada. Mas o aposentado não desistiu. Até que um dia, depois de muito pressionar, o gerente de uma loja abriu o jogo. Assim, meio que, olha, nada oficial. Mas o problema é que a tua pontuação é baixa no Credscore. Nem sabia o que era isso. Pois é, Adalberto não estava bem avaliado no cadastro positivo. Nova ferramenta utilizada pelos lojistas e gerenciada pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC e Serasa. Eles atribuem uma pontuação, essa pontuação vai de zero a mil, em que quanto maior a pontuação que é atribuída ao consumidor, menor é o risco de inadimplência que aquele consumidor representa para o comércio geral. Não é uma ferramenta para se negar o crédito. O Score, ele é uma ferramenta que auxilia o logista na hora de avaliar o risco dele vender num prazo maior ou menor. Ou seja, todas as pessoas que têm CPF, provavelmente estão recebendo uma pontuação, que pode ser boa, pode ser ruim. Se o cliente já deixou de pagar alguma prestação, está lá, no histórico. Se esqueceu e pagou mais adiante, também. Só que para consultar esta ficha corrida, é preciso que o consumidor autorize a abertura do seu cadastro positivo na loja. Seu Adalberto não autorizou. A Lei nº 12.414, ela assegura que o consumidor tem que ter o direito à ampla defesa. E se o consumidor sequer sabe que está recebendo uma pontuação, é evidente que não vai ter como se defender. E depois que ele fica sabendo, também não lhe é oportunizado administrativamente nenhuma impugnação quanto à pontuação que a ele é atribuída. Eu ajuizei uma ação contra a empresa que estava atribuindo essa pontuação para ele. Adalberto ganhou a ação e uma indenização no valor de 10 mil reais. A parte que a gente tem na parte moral, na ofensa moral, o valor não paga isso aí. Aquela humilhação que tu tem, não paga. Esse é um caso de dano moral, mas existem também aqueles que pertencem à esfera administrativa, que geram multas às empresas que não cumprem com o que determina o Código do Consumidor. Existem cerca de 77 PROCONs distribuídos em diversos municípios aqui do Rio Grande do Sul. Os moradores das cidades que não têm sede da Procuradoria de Proteção e Defesa do Consumidor devem se deslocar ao PROCON Estadual, localizado aqui na Rua 7 de Setembro, no centro de Porto Alegre. O atendimento é feito por ordem de chegada e nos guichês é preenchido um formulário com informações do que é reclamado. E ali a gente já entra direto em contato por telefone, é feito todo o atendimento, a gente já fala com a empresa e a pessoa já sai ou não com o seu problema resolvido no dia. O atendimento demora de 40 minutos a uma hora. Pelo telefone, o atendente tenta uma mediação com a empresa. Se o caso não for resolvido, é feita uma reclamação direta. Temos aqui a resolutividade da mediação mesmo em 90%. A gente resolve a maioria dos problemas esses aqui no próprio atendimento e o resto que a gente não consegue realizar, a gente ou encaminha para o processo ou até mesmo para o judiciário, se for o caso. O PROCON do município de Porto Alegre tem 80% de êxito na mediação. Tanto o estadual quanto o municipal tem expediente até as 4 da tarde. E o ranking de reclamações nas entidades que protegem o consumidor não mudam muito de um ano para o outro. Estão sempre lá cartões de crédito. Eles impõem regras e o consumidor vulnerável, sem condições de negociar, ele tem que aceitar todas as regras com taxas e juros abusivos. Os planos de saúde. Hoje virou um SUS melhorado, então hoje, emergência, tu tem que aguardar 3, 4 horas. Agora adivinha você qual o serviço que ocupa o topo da lista? Que mais recebe reclamações? O ranking no PROCON municipal de Porto Alegre é primeiro lugar sempre, né? A telefonia já há bastante tempo, há mais de dois anos que a telefonia está em primeiro lugar. Não só a questão do sinal de telefonia que não está bom, mas principalmente das cobranças abusivas. No próximo bloco você vai saber como solucionar problemas com a telefonia com mais rapidez. Vai ver também seus direitos em compras por internet. E os serviços do Juizado Especial, que faz audiências, inclusive à noite. Música 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 Música